Opa, e aí, aqui é o Sora e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de bule e sim faz um um certo tempinho só um tempinho assim que não tem vídeo Eu sinto muito, é que, bom, a situação aqui em casa tava meio complicada, é só isso que eu posso dizer, sem falar demais, né, a situação aqui tava bem complicada E eu vou tentar voltar com a série, né, provavelmente não vai pegar o mesmo público que tava pegando Não que pegasse muito público, né, mas provavelmente vai pegar bem menos, mas é isso aí Vamos fazer uma missão, né, o que que tem aqui, eu tô até meio perdido, meio desorientado no jogo Vamos ver... é pro outro lado, né, briga na praia, beleza, vamos lá, cara Fazer uma briga na praia Ah, se eu não me engano, no último episódio teve... eu não lembro se foi no último, na real, se foi no último ou no penúltimo Teve a corrida de bicicleta, né, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com isso, porque a corrida começava na praia, alguma coisa assim, cara Tô meio desorientado, dá um desconto Tá... onde é? Aqui? Aqui, pô, aqui Nossa, os caras já querendo me quebrar aqui, meu Deus do céu, velho, não vi nada Que isso, de graça Sim, você quer pegar um C-785, então desmantelar e recupe-se com um 767 em titânio Muito caro, mas isso vai fazer a sua máquina voar Isso é o que os professores fazem Realmente? Eu ia conseguir o 976, porque eu pensava que eu me parei importante entre meu grupo A 976? O que, você é uma garota? Oh, aqui é o garoto que ganhou a corrida Hey Você veio para a sua trofé, huh? Sim Aqui ela está, maravilhoso Molded em plástico, covered em alumínio wrap, com o seu nome misspele sobre isso Excelente Great Olha isso, um monte de garota que seus aspirantes de carreira são trabalhar em locais Fabuloso Eu adoro quando as pessoas conhecem seu lugar em vida Well, seu lugar em vida não é na minha trofé Você confia-me, turd Você até tem as trofé de trofé em sua traição? Eu não poderia imaginar Você é um monte de sacos, não é? O que você tem? Trabalha, vamos Nice trofé Que isso, mano, é de graça? Fiz nada Devolve aí, rapé Não, o cara vai me ajudar Ricky Ah, não consigo mirar nele, velho Ele deve ser escripitado Ou o meu mouse está bugado Não, é escripitado Vem cá, então, porra Vem Nossa Mano Vem cá, porra Só vem no soco quem não se garante no estilingue Eita, porra Que isso, que isso, que isso Ah, vai se fuder Vem cá, cadê o próximo? Tu Pode ser Vem cá, rapaz Já vai começar a aula, meu Deus do céu Sai, sai, sai Tá doido, rapaz? Os caras só querem saber de ficar ovando eu, velho Que isso, não fiz nada É só o Jung Kho que eu voo daqui, meu Deus Vai Morra Nossa, que isso Beleza Corrida de bicicleta desbloqueada Interessante, interessante Muito interessante Corrida de bicicleta Mas agora vai Isso, vai, anda de skate na areia Agora vai começar a próxima aula, né Inglês, ah, vou ter que pegar do Google, né Sabe como é, né Sabe como é, né Padrão Vamos lá, vamos indo lá enquanto eu pesquiso aqui Vai lá Inglês 3 Internet que tão lixo, meu Deus do céu Vamos lá Aula 3, achei, achei Pô, essa aula de inglês é chata, hein Nossa A aula mais chata que eu achei até agora é essa de inglês E a de matemática Pensa uns negócios chatos Você tá doido Bom, vamos lá, né Aqui É inglês Inglês 3, ok Esse professor é legal, pelo menos eu gosto dele Tá Eu já sei, né Vamos só fazer tudo Aqui Seria tão legal se desse pra digitar no teclado, cara Eu tenho um teclado completo aqui Deixa eu usar Não Merda Pertei, eu boto errado Tá Tá aqui Cara, isso deve ser muito chato de ver numa série, meu Deus Sinto muito aí pra quem tá tendo que aguentar Porque, cara, isso deve ser muito chato Ahn Ahn Ok Meu Deus, isso aqui deve ser sofrimento até pra quem é falante nativo Tortura Ahn Agora eu me perdi Conseguiu Tá Me localizei Meu Deus Tô muito, muito perdido Não, essa eu já fiz Ah Ah Releva, releva, releva Tô meio, meio brisado aqui Ainda não tô completamente bem Ahn 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 Já tava em seguida, isso aí foi legal Aqui Ahn Aqui Ahn Aqui Ahn Beleza Beleza Tá Pera Eu não tô muito podendo ficar distraído não, porque não vai dar tempo Ahn Ahn Agora se acabar o tempo vai É Croqueira Ah Meu Deus, eu tô muito desorientado, cara, desculpa aí Tô realmente muito desorientado Bom, em todo caso eu passei, né, então não faz muita diferença Nossa Tá, deixa, 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 não preciso de mais não Tá passado GG Mas caralho, que negócio chato, velho, com essa aula Puta aula chata, velho, meu Deus Tá Porra Nossa Nossa, que bela desculpa, né, achei que ele ia falar tipo, ah, foi mal aí, não sei o que lá Admito, admito, foi da hora, foi da hora Isso que ele disse, se você não fala inglês Opa, outra aula Matador de ervas Rapaz Ahn, aula não, cara, por que tu tá falando aula? Missão Outra missão Aqui dentro Aproveitar, né O gordinho ficou travado ali, coitado, mano, coitado Esse professor é bizarro, hein Olha isso Você, garoto Não se senta lá, vem e ajuda O que você quer, senhor? Por que você me enviou? Eu enviou para você? Oh, sim, eu fiz Olha essa planta, garoto Magnificante, não é? Acrapula maxima fortissima A rare and precious Venus flytrap Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father His father is not a nice man Darby is not a nice boy They keep that plant to belittle my collection There are two sides to biology, boy Life And death Do I make myself clear? Very clear, sir You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that Not the boy, boy The plant, boy Kill the plant Oh, right What the fuck, mano? Que isso? Que que tá acontecendo nesse jogo? Isso tem um suéter aqua berry Aqua berry Ah, é aquele lá dos riquinhos, né? Pode crer, pode crer Eu já tenho um, né? Mas eu lembro que tinha um outro Será que conta? Porque eu tenho que comprar tudo, né? Ah, deixa, deixa, deixa Vou usar o que eu tenho mesmo Vamos lá, né? Nossa, nem sei quanto tempo faz que eu tô no capítulo 2 Já faz um bom tempinho E até agora eu ainda não... Não peguei meu uniforme de capítulo 2, cara Tá, cadê aqua berry, aqua berry, aqua berry Cadê, mano? Aqui Boa E a calça combina pra caralho, né? Disfarçado de Mauricinho Tá, 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 tá Tenho que ir onde? Ah Lá no fundo Casa do Harrington Pô, quem que é Harrington, mano? Eu sei que foi um tempo que eu tô sem jogar, mas caralho Me diga, me diga imediatamente quem é Harrington Estou perdido Salve aqui Harrington House Não é bem casa do Harrington, então Seria mais Tipo A residência Harrington Alguma coisa assim, sabe? É o nome da casa Mano, olha o tamanho do maluco Eu só achei que ele me deixa entrar só porque eu tô usando essa roupa, e é isso? Ah, tá, né? Vambora, vambora Cara, que da hora Bem que podia ser, tipo... Puta pula! Eu nem sei porque eu fiz isso Legal, legal, gostei Mas acho que eu tinha visto em um vídeo uma vez ali, fazendo isso, alguma coisa assim Que legal, cara, que legal, o maníaco das plantas O maníaco das plantas O Jimmy Hopkins Meu Deus, cara, que bizarro Não Vai Uau Que divertido Nossa, ela já tomou um dano ali Tá Cara, que missão Meu Deus do céu, tô matando uma planta com veneno Meu Deus, cara Que isso Será que dá pra usar esse veneno com os caras? Eu não lembro Ah, interessante Me trancaram aqui Vem cá então, que eu quero ver se vocês é brabo mesmo Não, você não Eu não tô nem aí Pare Vem cá, matar os caras envenenados Nossa, mas diminui muito pouco, velho, não gostei não Vem cá, vem, 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 vem Mano do céu, velho, que bruto Vem Vem cá, porra, vem cá Pô, musiquinha gostosa demais, velho, meu Deus Vem, vem Não, tá, calma aí, calma aí Carai Vamo Eu tenho que sair procurando mais daqueles transistores, né, velho Vambora, vambora Vou pegar uma dessas Ah, essa não dá pra pegar? Peraí, 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 peraí Onde que a gente tá exatamente? Olha, não é por nada não Mas eu passei por lá Naquele vídeo de Exploração do mato, inclusive recomendo você ver E não tem uma floresta ali não, cara Por aqui atrás e tal Não tem Explique esse jogo, explique-se Esse jogo é cheio de problema no mapa, né, mano Acho que dá pra fazer um vídeo só disso Tem várias coisas que eu reparo Que são muito esquisitas Sim Acho que dá pra fazer um vídeo de De erros no mapa Vem cá, pô, vem Vem Seis é maior que eu e seis é dois Mas seis não são protagonistas Vem cá, vem Vem Só os Jung Kho que eu vou daqui, mano Que isso Meu Deus, mano Opa, tomar um Guaraná aqui Acho incrível que toda vez que ele toma ele Solta um... Vem cá, pô Olha o ladrão de troféu Vem Que lindo, cara, meu Deus Esse jogo, cara, é maravilhoso Olha o grandão, olha o grandão Vem cá então, pô Vem Vem Nossa Aí, ele não cai na rasteira Beleza Vem Não, pera, eu tô brincando, eu tô brincando Eu tô brincando Nossa, é incrível que ele fica lutando como se fosse boxe Isso eu achei muito top Vem cá Uh, rapaz Pô, na moral, saiu do eu em mim, velho Que isso, que isso Que isso de mini neutro Tá, e agora? Passei? Passei, pô, passei GG, GG demais Ah, tá Agora... Por causa do Ted Vamos fazer essa Tá ficando a noite, mas ainda não é noite, noite Então dá pra fazer Vamos lá Pegar minha bicicletinha, cara Saudade de andar de bicicleta Um elástico ali Que vai ficar pro nosso vídeo de coletar os elásticos Que infelizmente eu coletei um elástico Isso dói Dói muito Mas não tem... Não tem nada que eu possa fazer quanto a isso Calma, ó Esse vídeo ainda vai demorar um pouco pra sair, né Porque tem que liberar o mapa todo Nem sei quanto tempo demora pra liberar o mapa todo Tá... Aqui que é a casa do Ted Não parece uma casa pra mim Tá, né Você tá falando que é aqui? Ah, não, a casa do Ted não é aquela outra lá, lá, lá Lá na casa do caralho Meu Deus, que bugada feia Não sei se pegou na gravação, mas meu Deus Agora, se você quiser uma coisa de revenção, agora seria um bom momento Eu acho que vou precisar de mais ovos, então Ah, sim, você conseguiu, obrigado Vamos lá, Russel, nós temos uma chamada para fazer Uau, vamos com o Russel, cara, que top E o maluco lembrou de mim, velho, me chamou de Menino Ovo O Ovu do Jung Koki Mano, se você pegou essa referência aí do Ovu do Jung Koki, cara Você tá muito corrompido Você tá muito perdido já na internet, cara Muito perdido Vai descansar um pouco, tomar um chá de camomila, alguma coisa assim, cara Porque se você pegou a referência do Ovu do Jung Koki, cara Já era, esse é o novo título do vídeo Já era, esse é o novo título do vídeo Meu Deus, cara, derrubei o Russell Caramba É aqui a casa, né Cadê os ovos? Cadê os ovos? Caralho, velho Jogue um ovo em cada janela aberta Caralho, velho É hoje, porra É hoje, é hoje Ele falou alguma coisa, mas eu não ouvi Tá Vamos lá Meu Deus Ele pegou na parede, cara Pegou no chão Olha que dramático Tá Pô, mas mirar nesse jogo é uma merda, velho Na moral Ah, esse pegou na parede Ah, já tinha pego Fiquei esperando pra ver se já constava como pego, mas não aparecia nada Pô, não me quebra não, velho Russell, pega eles, pega eles, pega eles Russell Russell, socorro Russell faz alguma coisa, meu Deus do céu Qual é a verdade? Você vai desagradar isso Ah Eu lembrei que isso aqui tá... é o cosquim dos caras Faz cosga KKKKK Oh, mano Pare Pô, mas vocês são muito chatos, velho Russell, quebra eles Mano, o Russell é muito famoso É o melhor personagem do jogo Quem trouxe aquele ovos? Eu sei que você está lá Quem trouxe aquele ovos? Tá Onde mais? Não tem mais, né Ah, sim Agora é pra sair Ô, calma aí Calma aí Por que esse cara fica tão puto do nada, velho Só tô tacando uns ovos na casa deles Vai dizer que eles não são fãs do Jung Koki? Jimmy Neutron fanboy do Jung Koki aqui, cara Meu Deus Mais um só Desafio de boxe Cara Eu vou fazer Tô nem aí Eu vou fazer Vamos lá, onde é? Ui! Cara, é muito gostoso andar de skate aqui Eita Eita Ou não Acho que eu vou fazer uma corrida, velho De bicicleta Eu já fiz umas missão, então Ah mano, vou Dar uma variada Eu acho que é aqui, né Tá, corrida de bicicleta Então Não tem nada Você pode ter surpreso Vamos tentar, né Vem É muito ruim ter que ficar apertando rápido o botão Se fosse tipo, só segurar e tal Você tem que apertar rápido o botão E virar e tal Os controlados Espletam no geral E é muito chato Eu não sei quantas corridas são Mas eu imagino que sejam várias, hein É, quase foi atropelada aqui, velho Que isso Dá pra ser atropelado nesse jogo? Tipo, eu acho que não dá pra morrer Você pode tipo Não tem até Não tem lugar tão alto assim Pra você cair Que possa te matar Então aí fica Fica a dúvida aí Se dá pra ser atropelado ou não Eu realmente não sei Se alguém souber Comenta aí Ahn... Por aqui Ok Gostoso demais A trilha sonora desse jogo Meu Deus, cara Eu não aguento Delícia Perfeita Na moral mesmo Cipá A melhor trilha sonora Que eu já vi na minha vida Em um jogo É muito boa, velho Todas as músicas Eu acho... Até agora não teve nenhuma música Que foi Minimamente mais ou menos, sabe? Então todas perfeita pra cima Isso aqui é difícil É difícil É difícil isso aqui, cara Jorando bicicleta melhor Vamos lá Aqui Boa GG demais Capacete Suéter de bicicleta Desbloqueado Sim Interessante Interessante Tá Ainda tem essa missão O feed box Eu vou deixar essa missão pro... Pro próximo vídeo, cara Próximo vídeo eu vou querer fazer algumas coisas secundárias também Então muito provavelmente o próximo vídeo vai começar com uma aula Igual esse, começou com uma aula, né? Que tá sendo todos assim É, vou começar com uma aula E daí eu vou... É... Não sei se eu vou fazer essa missão já Ou se eu faço alguma outra secundária Acho que eu vou fazer mais algumas de bicicleta Depois eu faço outra aula Depois eu faço essa aí No desafio de boxe Vamo, ó Os caras me lançam no suco E é isso Que isso OADM, pode mesmo? Pode mesmo, mano Dá até pra usar minhas armas Vou usar o ovo, né? Que é o menino Jigcoque Menino de Neutron Foi um boy do Jigcoque, né? Vamo lá Vamo lá Por aqui Ah, vai É legal, é legal essas coisas Tô gostando O único problema é ficar apertando rápido Isso... Isso me quebra É verdade Nossa, tem muita coisa pra fazer nesse jogo, né? Nossa... Vou precisar ficar praticamente um dia inteiro só lá no... Naquela feira Só que tinha que recolher já Ixi... Vamos escrever esse é o último correio Daí eu vou... Amimir Vamo lá... Por aqui O percurso parece o mesmo que eu fiz na primeira, só que é o contrário? Ou eu tô louco? Pô, cara, realmente eu não sei Eu tô meio perdido aqui Minha bicicleta tá parada ali até agora Não é padrão E interessante que o tempo passa Mesmo quando o relógio não tá aparecendo Bem interessante Uou, 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 uou Ai, meu Deus, cadê o... Nossa, a... Coisa do tempo Ficou na minha frente, fiquei perdido Ficou na frente do... Do indicador do próximo X Fiquei perdido Aqui, acabou? Ei, nossa, que... Que alívio, meu Deus Deixa eu ver o estágio da corrida desbloqueado Interessante, interessante Isso aqui deve ser bom pra farmar um dinheiro, hein? Nossa... Bom, mas é isso aí Muito obrigado a você que assistiu até aqui, cara Se você gostou Não esquece de deixar seu gostei Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar alguma coisa aí Porque... A gente vai precisar, né? Já que faz tempo que não tem vídeo novo Então o YouTube vai meio que meter a facada Então, cara... Colabora aí, fazer um favor, né? Então é isso aí, muito obrigado mesmo Valeu, falou